No Rio Grande do Sul, a polícia está à procura de uma quadrilha especializada em assaltos a mercados. Armados, os criminosos agem sempre de forma violenta, ameaçando funcionários e clientes. Paloma Poeta, boa noite. Alguém já foi identificado? Olá, boa noite, Cristina, Sérgio, boa noite a todos. Já sim, inclusive, a polícia já pediu a prisão preventiva de todos os integrantes desse grupo. Os ataques aconteceram todos na cidade de Vacaria, no interior do estado. As câmeras de segurança dos estabelecimentos flagraram três dos quatro assaltos cometidos pelo grupo desde o mês de maio. Segundo a polícia, em todos os casos, os criminosos agem muito agitados. Eles já chegam apontando a arma para clientes e funcionários, pegam o dinheiro e então fogem. Pelo menos quatro homens estariam envolvidos nos ataques. Cristina, Sérgio. Obrigada, Paloma.